Dois rapazes, um de 19 e outro de 21 anos, foram presos pela suspeita de participação no crime de tráfico de drogas na cidade de Ipatinga. Quase 20 barras de maconha foram apreendidas. O detalhe é que esse entorpecente estava em uma mochila térmica utilizada para entregar lanches, o famoso delivery. O repórter Ivan Duarte está de volta, só que ao vivo, para falar dessa ocorrência. Boa noite, Ivan. Oi, Saulo. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está conosco aqui por mais essa edição do MG Record. Era um esquema de entrega de drogas via delivery, que é quando o cliente recebe o produto em casa. Esses quase 20 barras de maconha estavam dentro de uma mochila verde, muito comum de ser utilizada em entregas de sanduíche e outras comidas. Os militares receberam denúncias anônimas de que dois homens, cada um em uma moto, estavam rondando e buzinando na rua Filipenses, no bairro Canaã, em Ipatinga. Por desconfiarem dessa atitude suspeita, resolveram fazer a abordagem e com um dos homens encontraram todo o material. Foram apreendidas 17 barras de maconha, além de duas balanças de precisão e também R$ 85,00 em espécie. Além, claro, dessa mochila que era utilizada na entrega dessas drogas. Dois jovens de 19 e 21 anos foram presos, eles foram encaminhados para a delegacia de polícia civil da cidade de Ipatinga. Então, só para ficar claro, Saulo, são 17 barras de maconha que somam quase 20 quilos do entorpecente. Eu volto com você aí no estúdio.